E é o malta da Kiri Magic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Hoje acordamos com uma maravilhosa surpresa, com uma maravilhosa novidade, principalmente para quem é utilizador e produtor na DAW Fruity Loops, FL Studio. Finalmente, e após 20 anos de FL Studio no mercado, a Image Line, em conjunto com a Akai Pro, lançou o primeiro controlador MIDI altamente dedicado para o FL Studio. Eu acho que é uma novidade muito importante, porque nos últimos anos nós temos visto a Image Line a perder terreno para o Live, para o Ableton Live. Eu acho que este foi um grande erro que a Image Line cometeu, em não ter apostado em controle MIDI dedicado. Eu neste momento já perdi a conta do equipamento dedicado que existe para o Ableton Live. E como há cada vez mais necessidade de subires no palco com uma DAW, as pessoas acabam sempre por ir para o Ableton Live, mesmo utilizadores de Fruity Loops. E neste momento, a Image Line está a inverter a tendência, ao desenvolver um controlador dedicado para o FL Studio. Neste caso, o Akai Pro Fire. É um equipamento que vai permitir uma série de coisas com o FL Studio, desde a produção até ao Live Act. Essa é a parte mais interessante. E quando falo de Live Act, não estou só a falar de Session View, digamos assim, mas estou a falar de Fingerhead Drums, de Beat Making. Vais ter a possibilidade de ter um controlador não só para produzir música, não só para atuar ao vivo a nível de lançamento de clipes, mas também para fazer os Fingerhead Drums em cima do palco. Ao longo deste vídeo vão estar a aparecer várias imagens do controlador. Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui neste vídeo, até porque eu não tenho o controlador comigo. Pretendo apenas falar das principais funcionalidades. E uma delas, obviamente, é tu poderes produzir. Tu poderes trabalhar com o Channel Rack, poderes acrescentar canais, poderes acrescentar instrumentos e efeitos, tudo através do controlador, sem teres que recorrer à DAW. No entanto, isto é um controlador MIDI. Atenção, não é um controlador independente ou com um Step Sequencer interno. O controlador, assim como é o caso do Ableton Push, por exemplo, ele vai necessitar sempre da DAW para ir buscar a informação. Ele vai utilizar todos os mecanismos, quer a nível de plugins, quer a nível de Step Sequencer e tudo mais, ele vai buscar tudo isso à DAW. Eu já tenho alguma experiência com a Akai Pro, nomeadamente com a MPD-232, que é muito parecida, mas no caso da MPD, ela tem um Step Sequencer interno. Ela só vai usar os racks do Ableton Live e os samples do Ableton Live como memória, pois toda a sequenciação é feita dentro do controlador. No caso da Akai Pro Fire, vai funcionar um bocado como o Ableton Push. Ele vai usar toda a estrutura de sequenciação da DAW em conjunto com os samples para tu poderes controlar remotamente ou através de um controlador. Eu acho que já não era sem tempo. Como eu disse, eu acho que a Image Line tem vindo a perder muito terreno em relação ao Ableton Live por não se ter dedicado ao Live, por ter descurado um pouco disso. O FL Studio é das DAWs mais conhecidas de todos os tempos e eu acho que eles se encostaram um pouco a isso, à imagem e aos utilizadores que já tinham, que usavam apenas o FL Studio para produzir. E eu vejo aí na internet, há muitos anos, os problemas que as pessoas encontram para configurar um controlador MIDI dedicado. E atenção, quando eu falo de um controlador MIDI, eu não estou a falar de controle de teclas, de controle de notação através de um teclado. Qualquer DAW hoje em dia permite-te ligas um controlador MIDI para controlar a notação através de keys ou até eventualmente para fazeres os fingerhead drums, a nível de drums. Agora, faltava efetivamente a possibilidade de lançamento de clipes, um género de session view para poderes fazer um live act e ao mesmo tempo juntares a isso, no mesmo controlador, os fingerhead drums, a possibilidade de produção, a possibilidade de mixagem, a possibilidade de controle de uma forma mais exaustiva do próprio Furty Loops. Isso é brutal e eu acho que os utilizadores de FL Studio têm que estar muito satisfeitos porque isso vai ser uma grande mais-valia e vai, acho que, gradualmente, colocar aí o FL Studio no panorama do live. O que eu acho que nos últimos anos, nesse aspecto, tem estado completamente morto. O FL Studio nunca se dedicou ao live e nós vemos soluções de live arranjadas pelos utilizadores. Configurações muito repuscadas para tu conseguires criar um género de session view na tua playlist. É uma coisa um bocado repuscada e, neste momento, isso já não é necessário. Temos o Akai Pro Fire, que já permite essa configuração sem termos que dar grandes voltas. Agora, houve aqui duas coisas que eu não gostei muito no controlador, que é os fingerhead drums, que é tu fazeres fingerhead drums através do teclado do controlador que serve para controlar as paternas, para criar clipes. E tu tens ali uma opção em que o configuras para fazer o fingerhead drum. Fica muito pequeno fazer fingerhead drum no Akai Pro Fire. É recomendável que vocês tenham o Akai Pro Fire sim, com uma questão de live, uma questão de produção, mas depois tenham um teclado compacto com pelo menos 25 teclas e um pad, pelo menos de 16 botões. Isso será o setup ideal para o FL Studio. Tenham o controle dele através do Akai Pro Fire, uma questão de live, uma questão de arranjo e produção e depois têm as outras instâncias ou os outros equipamentos para controle de um instrumento específico, quer seja, as teclas para instrumentos, molde e harmonia e os pads para os fingerhead drums ou para a bateria em si, para a produção da bateria. E tem outra coisa que eu não gosto muito nos equipamentos da Akai. É uma coisa que eu reparei no MPD-232, que é as teclas. São teclas duras. Não são teclas sensitivas ou sensivas, são teclas duras. Tu ouves mesmo o KAK quando carregas. Eu acho que isso é muito incomodativo. Estás a produzir, estás a ouvir constantemente PÁ, 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 PÁ. Porque são botões rígidos, são botões de on-off, não têm sensibilidade e não são pads. Enquanto eu acho que o equipamento podia ser constituído por pads, eu acho que iria tornar o equipamento muito mais interessante, muito mais útil e muito mais versátil. Ainda assim, os utilizadores da FL Studio mereciam isto, já há muitos, muitos anos. E está aí o equipamento. Eu para já não vou ter hipótese de o trazer nos próximos tempos. Eu espero que o Tiago, a médio e longo prazo, faça esse investimento e adquira o equipamento, porque ele é que é o pró do FL Studio. E se for o caso, nós trairemos um tutorial, ou uma review, ou uma análise aqui para o nosso canal. Este vídeo aqui era só para partilhar com vocês a notícia. Eu não sei se vocês estão a par. Também não sei se vocês conhecem ou estão por dentro do que é o universo MIDI, a nível de controle. E se não for o caso, eu convido-vos a visitar a nossa lista de reprodução, que é dedicada a controle MIDI. Nessa lista de reprodução eu já falei da Machine MK2, do Ableton Push 2, do Launchpad, do Launch Key, do M-Audio Oxygen, entre outros equipamentos. E se quiserem ficar com uma ideia do que é que realmente o Akai Pro Fire permite fazer, é só verem esses tutoriais que eu tenho aqui de controle MIDI, porque aquilo que a Akai Pro Fire trouxe para o FL Studio, já muitas marcas, mas muitas mesmo, já o fizeram, inclusivamente a própria Akai, com o MPD232 e com a APC Key 25, que é um built-in Ableton Live, estritamente dedicado para o Ableton Live. Atenção que o Akai MPD232 também funciona muito bem com o FL Studio, porque como eu vos disse, ele tem um Step Sequencer interno. Ele não precisa da estrutura do FL Studio para trabalhar, apenas precisa dos racks e dos samples, porque depois acontece tudo dentro da MPD. Essa MPD é mais versátil, porque abrange mais DOS, por ter esse sistema interno. Mas neste caso aqui da Akai Pro Fire, estamos a falar de um equipamento altamente dedicado. Portanto pessoal, fica aí a dica, fica aí a novidade. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que também tenham gostado da notícia. Se foi o caso, não se esqueçam de deixar o vosso like para fortalecer, de se inscrever aqui no canal, caso estejam aqui pela primeira vez, e de me seguir nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, onde estamos sempre a partilhar outro tipo de informação e outro tipo de conteúdos. Quem falou contigo foi o Rio Magic, eu te despeço muito, um grande abraço e... Rala!